Quando vocês não tinham resultados no mercado, como vocês geravam tráfego em massa? Tráfego, tipo assim, como que é mesmo? Pergunta de conteúdo? De resultado, né? Se não tinha resultado. É, tipo assim, a gente... Tráfego, você não precisa de resultado pra você postar. Por exemplo, você vai fazer uma parceria, você pode pegar, olha só o resultado desse aluno que conseguiu 5 mil reais em uma semana com o curso do Google. Alguma coisa assim, tô dando só um exemplo, tá? Não que você vai fazer exatamente assim. Então, você não precisa de ter resultado. No TikTok também é a mesma coisa. É, produzir conteúdo com frases motivacionais também. Gente, eu não dá pra mostrar aqui, né? Mas já tive vários vídeos estourados também. Tipo, assuntos que você precisa estudar pra se tornar um milionário. Tipo assim, 5 formas de ganhar dinheiro pela internet. A última é a melhor, que aí você prende a pessoa até o final. É, exatamente. Então, assim, você atrai o tráfego pro seu perfil e, consequentemente, você vende, né? Igual eu falei, tipo assim, pra você passar autoridade sem mostrar resultado, aí já é mais complicado. Você tem que passar muito conteúdo. Você tem que mostrar que você sabe. Agora, pra trazer tráfego, você não precisa de resultado nenhum. Principalmente pra vender produto de outra pessoa, né? Você usa as provas sociais. É igual eu falei, pra fazer tráfego, a galera tá fazendo hoje em dia Facebook Ads com vídeo de TikTok, mano. Tipo assim, pô, que resultado você vai precisar mostrar? Você não sabe uma coisa que eu vejo? Tchau!